Olá, Molusso e Molusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando Molusquete. Sim, eu estou sem toca. Eu fico muito feio, assim, ó, sem toca. Mas às vezes meu cabelo fica divino e eu evito de usar a toca. Não, galera, é que eu tomei banho, não faz muito. Se eu botar a toca, acaba ferrando meu cabelo. Mas isso não importa. O que interessa é que nós estamos no quinto episódio de The Walking Dead. Estamos no final e a coisa tá ficando treitosa. Então vamos clicar em continuar. E sem mais longas, vamos direto para o que nos interessa, né? Porque agora a gente sabe que a coisa ficou muito tensa, velho. Nossa, tá cada vez... Beleza. O Lee, ele chegou e ele... Nossa, mano. Caraca, velho, tem zumbi. Cara, tem mais zumbi aqui do que nas ruas mais cheias da cidade. Olha aí, eu imagino ver a 25 de mar... Ai, não pisa em vidro. Ai, não. Ai, God. Meu Deus. Eu tô ali com o braço já meio ferrado. Ai, eu vou querer cortar meu braço. Ah, não brinca. Que isso? Nossa, gente, peraí, 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 peraí. Meu Deus. Pera, pera, pera. Ok, meu Deus. Cara, eu fui muito louco pra cima dos bichos, velho. Eu tô passando... Cara, o Lee tá muito louco. Cara, ele foi pra cima de todos aqueles zumbis mesmo da loucura, velho. Cara, eu não... Que isso? A gente só tem que dar, eu não quero nem saber, meu. Cara, eu tô muito frenético. Nossa, mano. Caraca. Eu tô conseguindo passar entre eles. Bem de boa. Cara, será que é causa do meu... Que eu tô infectado e eles não comem infectado? Meu Deus. Cena mais louca. Caraca, meu. São altos assuntos. Nossa, rapaz, ele tirou o crânio do... Ok, tem um carro ali. Ok, ele chegou onde ele tem que chegar, né? Que é aqui no Marshall Hotel. Que é onde a Clementine deve... Marshall House. Onde a Clementine deve estar com seus pais. Ou assim esperamos, né? O que eu duvido lá assim. Chegamos de Marshall House. Meu Deus, cara. Ok. O Lee indo na manha do aranha, fedendo a sangue. Caraca, tensão da porra. Ok, meu Deus. Agora a gente tem que ir... Só escuta os passos do Lee. Prepara pro cagaço, gente. Prepara pro cagaço. Já desce pros comentários aí. Ai. Primeiro vamos ouvir. Aumentei um pouco o som. Vamos abrir a porta. Não tem nada. Caraca, é tenso. Ok. Temos alguma coisa pra cá? Não. Ok, vamos olhar. Tem uma corda. Pera aí. O que? Opa! Oi! E, 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 pá! Arrumei para nós quartos vizinhos. Olá. Quem é esse cara? Ok. Isso é educado. Você está horrível. Você está horrível. Vá pra lá. Eita, não. Pera aí. Quem é esse cara? Larga suas coisas. Me deixe sair. Quem está aí? Estou aqui. Estou aqui. Caraca. Fica quieta, por favor, querida. Cara, vontade. Nossa. As suas coisas. Ali. Meu Deus, cara. Quem é esse babaca? Só tem esse rádio. Isso é tudo que eu tenho. Ok? E a pistola ali nas costas, né? Tudo bem. Você viaja muito rápido. Não acredito em você. Isso é tudo. Vai em frente e me reviste. Não, não vou tocar em você. Apenas sente-se. E espero estar com a minha arma. Quem é esse cara, meu? E um resgate pela Clementine. Sabe quem eu sou? Sim. Eu sei quem você é. É o cara aquele lá de Crawford. Então, eu vi o meu carro lá na frente. Vê mais alguma coisa ali que você quer? Não sobrou muita coisa. Peraí, é o dono do carro? Estava tudo ali pra ser pego. Estavam famintos. Ah, era o cara do carro que a gente roubou. Pra ser pego? Você sabe o que tirou de mim? É... É o cara do carro lá atrás que a gente pegou. Não tirei ela de você. Eu resgatei ela de você. Não percebe isso? O cara tá louco. Você já machucou alguém com quem se preocupava? Sim. Claro. Quem? Clementine. Clementine. A garota sente a falta dos pais. Eu não sou um deles. Magoei ela tanto. O meu filho, Adam, desapareceu. Devei ele pra caçar. Mesmo a minha mulher me dizendo que ele era novo demais. Eu achei que ele tinha que aprender. Nossa. Voltei sem o meu filho e o olhar da minha mulher dizia. Você é um monstro. Todos fomos à sua procura. Nunca encontramos. Eu amagoei tanto. Então você pegou todas as nossas coisas. Você nos roubou. Eu poderia ter a confiança dela novamente, Lee. Mas não depois daquilo. Ah, sinto muito. Tenho que falar o quê? Quanto mais fome sentíamos, mais ela me culpava. Até que ela pegou a nossa filha, Elizabeth partiu. Caraca. Eles não foram longe. Eu os encontrei um dia depois. Na estrada. Nossa. Parece algum tipo de monstro pra você? Todos parecemos. Alguns mais do que outros. Tá me chamando de monstro, rapaz? Não sou como você. Não é? Você matou um homem com um garfo de ferro na frente da pobre garotinha. Protegi. Eu te fiz o que tinha que fazer. Você abandonou uma mulher indefesa que estava de luto. Você não estava lá. A blusa que ela usava era a do meu filho. Você roubou ela de nós. Essa não é a história toda. A história toda? Epa. Calma, calma. Baixa a arma aí. Quer conversar? Vamos conversar. Vai ser violência. Como é que você pode saber isso tudo? Ah, ele ouviu tudo pelo rádio. Nossa, todas as decisões e escolhas que a gente fez. Você é um monstro. Você é um assassino e um ladrão. Vou te machucar muito. Ah, tá. Harley... É, Harley... É, é. Quem é que disse? Vou te machucar muito, muito. Apenas me devolva a Clementine. Prefiro matá-la agora mesmo. Por que é que vai acontecer se ela for contigo? Tu nem é louco, rapaz. Depois de ouvir a Clementine pelo rádio e ter percebido quem vocês eram, fui atrás de vocês. Apenas por vingança. Ah, puta que pariu. Mas quanto mais eu ouvi as coisas que você fez e no perigo em que ela estava, o nosso plano mudou. Cara, eu só quis resgatar ela. Lee, me escute. Preciso que ouça isso antes do que vai acontecer a seguir. Posso tomar conta dela. Poderemos ter uma família. Tem um mundo nático, velho, não? Aposto que nem sabe a idade dela. Ela tem oito. Errado. Ela tem nove. Ah. O aniversário dela foi seis dias atrás. Ah, vou me importar se muito é o aniversário dela. Tipo, a gente tá sobrevivendo. Eu sei como é ser um pai, sabe disso? Ela não deveria ter ficado exposta aos perigos que a enfrentou com você. Você está louco. Ah, vou dizer pro cara que eu fui mordido. Deixar ela ir com você é loucura. Não. Ela vai comigo, rapaz. Nos deixe ir. Acho que é a melhor coisa. Não, não. Acho que não. Você vai embora e nós começaremos uma nova família. Não, tu não vai ser pai dela, cara. Tá até louco. Ei, querida. Eu acho que isso tudo vai dar certo. O que? Também fico feliz. Nossa, quase. Eu detesto ver você assim. Eu sinto falta do seu sorriso. Dá-lhe na cara dele. Dá-lhe na cara dele. Sinto falta. Três, mas você vai gostar da cena da Clementine. Ela não é a Lizzie. Mas ela é doce. Ela não faria mal a nenhuma moça. Sai, maluco. Doente, maluco, mental. Maluco. Não, não vai. Tu não vai. Meu brother. Tu não vai. Tu tá maluco, porra? Tu tá maluco? Meus dedos, gente. Meus dedos. Filha da mãe. Tu vai apagar, velho. Eu ainda tô apertando. Só vou botar ele pra dormir. Velho louco. Cara, o cara é muito louco. Chuta essa arma pro lado, porra. Será que eu atiro? Vou atirar. Claro, ele sequestrou a Clementine. Obrigado. Mais fácil. Ele teria voltado. Tem razão, Docinho. Ah, ele teria voltado pra pegar a Clementine. Ai, meu Deus. Me desculpa. Ai, que amorzinho, velho. Cara, eu tô tendo euforias de felicidade desses dois. É muito bonitinho os dois. Ai, mano. Que fofinhos, velho. Você está horrível. Foi o que ele disse. Vamos pra um lugar seguro. Você não cheira muito bem. Sim, eu sei. Ele te machucou? Não. Não, não mesmo. Desculpa, Lee. Eu estou desculpa, Lee. Ah, Clem, está tudo bem. Ai, meu Deus. Temos que ir pra algum lugar seguro. E depois precisamos conversar, ok? Sim. Está tudo bem agora. Temos de arranjar uma maneira de sair de savana o mais rápido possível. Ai, tadinho, cara. Ah. Sabe que ele viria atrás da gente. A gente tinha que se livrar dele. Desculpa te fazer ver aquilo. Ele ia te matar. E ter te pegado. É. Quem é esse desconhecido, cara? Desculpa, cara. Mas tudo estava maluco da cabeça. Desculpa, sério. Eu jamais imaginaria que seria o cara do carro que a gente acabou pegando. Por onde é a saída? Por ali. Tá. Bolsa de boliche. O que tem aqui? Meu Deus. É a cabeça de... Nossa. Não olha ali. É uma cabeça de zumbi que ele estava carregando com ele. Meu Deus. Vamos embora daqui. Para o corredor. Vamos, Clem. Ai. Que... Ai, carai. Ai. Ai. Oi. Não, 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 não. Na Clementine tu não vai. Maluco. Agora acabou a munição. Não, não, não. Não te morde. Sim. Eu sei. Deve ter. Você está coberto dessas coisas nojentas. Tive que passar por um monte deles para chegar aqui. Será assim que vamos sair de savana? Nossa. Na base da porrada mesmo. Saí da savana na base da porrada, velho. Cortaram o zumbi. Oh, não. Oh, não. Vou fazer que nem na série do The Walking Dead. Tipo, que ele pega as tripas e bota em volta dos sobreviventes para andar pelos zumbis. Se eu não me engano, na primeira temporada tem isso. Porque eu assisti toda a primeira temporada de The Walking Dead. Caraca. Que nojo. Calma, Clem. Ai, tadinha, mano. A gente está passando tripa nela. Ai, Maluco. Isso é tão difícil. Acabou? Mais um pouco. Quero ter certeza. Só mais um pouco. Tão nojento. Realmente. Só não vomita. Muito bem. Isso deve dar. Eu espero que sim. E você está sentindo falta de algo. Eu pensava que ele tinha sumido. Eu pensava que você tinha sumido. Obrigada. Obrigada. Que amorzinho, velho. Fique ao meu lado e ande bem devagar. Não olhe em volta e não entre em pânico. Nossa, isso vai ser um desafio. Te manterei a salvo. Isso vai ser um desafio e tanto, cara. E tipo, a gente descobriu com tripa de zumbi para enganar os zumbis. Mas a gente tem que andar feito zumbi, tá ligado? Ah, virei zumbi. Caraca. Cara, olha isso, meu. Vocês teriam coragem de fazer isso, galera? Eu acho que eu não teria. Sério. Tipo, vou tentar andar desviando dos zumbis. Oh, tia, tia. Não tem cheiro não. Não tem cheiro de carne fresca aqui não. Aqui é só a carne mofada. Nós já é tripa véia já. A gente já tá no ossinho. Ai, meu Deus. Opa, opa, amigões. Nós não temos nada. Meu Deus, cara. Desculpa, desculpa. Desculpa a abraçadinha aí. Foi sem querer. Caraca, mano. O cara é muito zumbi aqui, velho. Imagina, gente. Deixa ele passar. Depois a gente bate nele. Opa, tia. Vamos, Clementine. Vem. Nossa, seria supostamente a mãe dela? Nossa, não acredito. Tu lhe teve uma decaída aqui, velho. Não. Brother. Não, não. Não, não brinca, velho. Ah, não brinca, mano. Lee, acorda, por favor. Não esteja morto, por favor. Não. Ai, amorzinho, eu tô bem. Lee. Eu estava tão assustada. Eu pensei que você tinha me deixado. Eu fui meus pais. Eu sei. Eles não pegaram você, não é? Não. Nós fugimos. Eles estão mortos, com certeza. Clementine, temos que sair daqui o mais rápido possível. Nós não podemos. Tem milhares deles lá fora. Nós precisamos. Eu vou te proteger. Nós vamos passar pra eles. Não, isso é loucura. Eu salvei você. Nós estamos seguros aqui. Eu nos tranquei ao entrar. Abra essa porta. Eu não posso. Faça isso. Caraca. Nossa, meu. O Lee é muito foda. Ela estava só um pouco aberta quando eu encontrei. Eu fechei pra ela nos manter a salvo. Cara, o Lee tá muito mal. Puxa no 3. 1, 2, 3. Não tem força. Ai, meu Deus. Viu? Clementine, querida. O que? O que? O que aconteceu? Não, 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 isso não é... Ah, mano. Tadinha. Não, não, não. Não, não, não. Ah, caraca. Tadinha, cara. Eu sinto muito, Clementine. Eu deveria cuidar de você. Eu não posso agora. Eu sei. Eu sei. Ah, ela tá chorando, cara. Porra. Vai começar o Filz já, cara. Eu acho que deve haver alguma maneira de sair por lá. O que é isso, meu? Um zumbi bem sentado. Boa, boa garota. Vamos. Eu vou um pouco devagar. Eu vou te ajudar. Ai, que lêem. Tadinha, cara. Ah, velho. Sério, eu tô quase chorando. Eu te peguei. Você pode encostar em mim se precisar. Ah, estou bem. Cara, lembra o meu amorzinho. Pensei que você tava ajudando te trazendo aqui. Você não tinha como saber. Eu deveria ter te contado. Foi assustador no hotel. É. É. Continue andando. Estamos quase lá. Ah, mano. Levante, Lee. A porta está bem ali. A porta está bem ali. Vamos tentar levantar. O cara está ficando mais difícil por mim. Ele não consegue. Eu não consigo. Você precisa. Clem, eu não consigo me mexer. Esse é o fim pra mim. Por favor, tente levantar. Ah, mano. Vamos lá. Não vai. Eu não posso. Você não tem muito tempo. Você precisa fazer alguma coisa. Rápido. Como que? Fique longe de mim. Você vai garantir que eu não me transforme. Você não vai. Clem, eu vou. Você sabe o que tem que fazer. Não. Não. Eu não posso. Não tem jeito. Ai, cara. Nós vamos pensar em tudo. Não se preocupe. Ai, caralho. Nós vamos te colocar lá dentro. Não se preocupe. Você está indo bem. Só comece tentando abrir aquela porta. Está trancado. Não é grande coisa. É só uma janela de vidro. Ai, está ali. Não com a sua mão. Tem um taco de beisebol embaixo do balcão, Clem. Você pode usá-lo. Ai, cara. A saída é por ali, Clem. Eu sei. Eu estou falando redundância. Mesmo zumbido. Use o taco para quebrar a janela. Para você poder entrar, certo? Ok. Certo. Ai, mano. Não está ali. Cuidado com os cacos de vidro. Bom trabalho. Se afasta. Se afasta. Não tenha medo dele, Clem. Não tenha medo dele, querido. Você é esperta. Ele não é. Você é mais esperta do que todos eles. E não tenha medo do zumbi. Você ficará bem. Pegue a cadeira, Clem. Use-a para chegar na fechadura. Pegue o taco. Clem, abre a porta. Ele está preso. Isso vai ser fácil. Ele tem chaves. Provavelmente aquela porta é para tudo que você precisa. Ai, velho. Lá estão as chaves e a arma. Você vai precisar de ambas. Você está indo muito bem. Tem algumas algemias no chão. Pegue-as. Aqui ele. Ai, mano. Nossa. Coloca as gemas em mim, no trem da risa. O quê? Por quê? Não importa o que aconteça. Você estará a salvo. Eu não sei. Só faça, docinho. Seja que elas estejam bem apertadas. Eu não quero fazer isso. Você precisa. Isso vai te manter segura. Agora você precisa lidar só com ele. Ele está preso ali. Se você for cuidadoso, você consegue pegar o que você precisa dele. As chaves e depois a arma. Sim. As chaves e a arma. Só não tenha medo se alguma coisa ficar perigosa. Você é mais rápida do que ele. Sim, Clem. O que eu devo pegar primeiro? Tente pegar a arma. Sempre a arma. Cuidado. Ai, caceta. Ai, caceta. Não. Pegue ele. Mate, você precisa matá-lo. Não, 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 não. Cuidado. Ai, meu Deus. Pegue o taco. Ai, eu estou preso. Não. Tem que ser com o pé. Vai, pega. Vai, pega. Boa, Clem. Boa, Clem. Isso, menina. Muito bom. Tadinha, cara. Eu consegui. Eu peguei ele. Muito bem, Clem. Bom trabalho. Ai, meu Deus, gente. Ah, velho. Ei. Mano. Você é forte, Clem. Você, você pode fazer qualquer coisa. Mas, eu sou pequena. Não significa nada. Você vai ver coisas ruins. Mas, está tudo bem. Está tudo bem. Meus pais. É horrível. Eu, eu nem posso imaginar, docinho. E agora, você. Por favor. Por favor, não sejam deles. Por favor. Não virem um zumbi. Por favor, não sejam um walker. Ah, Lu. Só tem uma coisa que você pode fazer. Você sabe o quê. Eu não sei se posso. Você precisa atirar em mim, querida. Lee, não. Está tudo bem. Está tudo bem. Clem, Clem, quando eu estava em frente ao duck segurando a arma, foi muito difícil. Me desculpe que eu vou colocar você naquela decisão. Eu daria qualquer coisa para você não estar. Mas você só precisa mirar em mim, fechar os seus olhos e ser grata por você nunca me ver como um deles. Você pode fazer isso. Eu sei que você pode. Eu sei que você pode. Ai, meu Deus. Certo, Lee. Eu posso fazer isso. Eu posso. Encontre homem e Krista. Eles estão fora da cidade, no trem. Você lembra como voltar para lá? Sim. Ótimo. Eles vão tomar conta de você. Ai, tadinha, cara. Ela está chur... E, Clem. Mantenha o cabelo curto. Eu vou. Eu mesma vou cortá-la. Ótimo. É bom. E também... Está na hora. O que foi? Não, não se preocupe. Tudo bem. Eu vou sentir saudades. Me, too. Ah, cara. A cena triste da porra. Que droga, velho. Que merda. Caraca, velho. Meu Deus. Ah, que maravilha de jogo. Nem mexe com os sentimentos da pessoa. Caraca, velho. Isso foi muito triste. Ah, tem o Walking Dead. Que merda, velho. Sério, eu estou muito no fios. Nossa, parece que a gente zerou o jogo. Cara, eu estou sem palavras. Porra. Que fios desgraçada, velho. Eu já era de se imaginar que isso fosse acontecer no final, mas... Tadinha da Clementine. Beleza, vamos lá. Você e 28 jogadores não removeram o braço de Lee. Vamos lá. Caiu... Você e 25% dos jogadores acalmaram o cara com o Kane. Um negócio assim. Tá. Argumentaram com o Kane. Desarmado. Você e 40% dos jogadores manteram-se suas armas na conversa. Stranger. Você e 42% dos jogadores mataram o estranho. Adeus. Você e 63% dos jogadores tiveram certeza de que o Lee não se transformasse. Mano, isso é muito triste. Então, aqui meio que... Todo mundo foi longe aqui. Tá, eu não... Tá, eu fiz um monte de coisa aqui pra todo mundo. Por bem, eu só deixei ele cair lá embaixo. Então, tem todos os status aqui. Cara, eu quero saber o que aconteceu com a Clementine. Beleza, galera. Terminamos, então, o episódio 5. Não resta tempo. E vamos começar a Season 2, que eu não vou aceitar parar de jogar o jogo aqui. Sem a gente descobrir o que vai acontecer com a Clementine no próximo episódio. Então, deixa o seu like aí. E vamos embora pro próximo vídeo de The Walking Dead. Como era de se imaginar, tem uma cena, continuação do início da Season 2. Então, tipo, parece que a gente... É o finalzinho da Season 1, na verdade. E a Clementine, ela tá indo sozinha aqui, gente. Nossa, é que fios, cara. Nossa, cara, tadinho. Meu Deus. A cara desse é muito triste, que agora ela não tem ninguém. Eu acho que ela não chegou a encontrar nenhum Omidy, nem a Krista. Caraca. O que que houve? Quem são aquelas outras pessoas lá? O que que é aquilo? Ai, meu Deus. Quem é aquela gente lá, Clay? Nossa. Eles pararam. Parece que viram ela, véi. Sério? Que vai acabar assim? Ah, que legal. E agora é a vontade de jogar o episódio 2. Beleza, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí. Eu não tô tão animado, porque eu tô triste ainda. Eu tô chateado. Mas que jogo do caramba, véi. Que massa. A próxima música e até o próximo episódio do canal.